Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pra falar de algo que muita gente sempre tem me perguntado Se vale a pena comprar os consoles PS5 e Xbox Series X agora já no seu lançamento, exatamente Então eu decidi fazer um vídeo compilado com as maiores dúvidas que foram meio que relatadas aqui no canal E também com alguns comentários pertinentes que também foram deixados aqui nos vídeos Então esse é o vídeo que tudo que você precisa saber antes de comprar o PS5 e o Xbox Series, exatamente Tanto o Series X quanto o Series S Vou tentar responder várias dúvidas, vou tentar falar de experiência própria com consoles comprados no dia 1 do lançamento Até mesmo não foi em pré-venda, mas foi no dia 1 Vou tentar dar as minhas opiniões a respeito disso E claro, também tentar esclarecer um pouquinho de muita inverdade que é dita aí no meio Então meus amigos, caso vocês queiram saber do que a gente tá falando, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, poste pra não esquecer, se inscreve E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém Então bora lá! E bem, uma coisa que é muito comentada e que muita gente tende a enfatizar a respeito desses novos consoles É o preço Preço no lançamento Como a oferta e a procura, elas acabam não ficando em harmonia Acabam que os preços são elevados à máxima potência possível Fala pra mim, como assim, Cardia? O que tu quer dizer? Caras, imaginem, tem muita gente querendo caneta vermelha Temos 50 pessoas querendo caneta vermelha Mas só temos 25 canetas vermelhas disponíveis no mercado O cara antes vendia essa caneta a 2 reais 2 reais Ele vê, caras, temos 50 pessoas querendo comprar essa caneta vermelha Então eu vou aumentar esse preço Vou botar 4 Quem quiser compra 4 reais Temos 50 pessoas e 25 disponíveis Tá aberto aí o saldão da caneta vermelha E é isso que deve ser levado em consideração na compra dos novos consoles Querendo ou não, a oferta e a procura vão elevar os preços Então um console que tu pode estar pagando valor X Em determinado momento ele pode estar bem mais barato do que X Até mesmo por causa do mercado cinza O mercado cinza vai ser um grande regulador disso Os preços que foram colocados pela Sony Provavelmente vão se manter durante algum tempo Só que o mercado cinza Ele vai meio que acompanhar no início esses preços E depois eles vão baixar Um console no mercado cinza ele pode ser muito bem vendido por 3.500, 3.600 reais Um preço bem abaixo do que tá sendo veiculado agora nesse momento Então após esse hype dos preços altos no lançamento Esses preços irão baixar Porque a procura também irá diminuir Então esse é um grande argumento das pessoas que dizem Vou esperar um pouco Irei esperar para comprar pós lançamento Pois no mercado cinza ele vai estar mais barato Após esse boom Após a chegada dos consoles Então sim, é algo muito importante que você precisa saber Antes de colocar 5.000 em jogo aqui agora Antes de se embananar com 30 parcelas Antes de arriscar o din-din aí que tu tem no bolso Que muito provavelmente o mercado cinza Ele irá de certa forma adequar os preços após o lançamento Após um, dois meses E isso pode ser uma mão na roda para aquele cara Que tem o dinheiro guardado mas não quer colocar 5.000 em jogo Agora bora falar de outro assunto que é sempre mencionado aqui Problemas nos primeiros lotes Fala pra mim, como assim Cardia? Primeiros lotes de videogame São aquela primeira remessa de videogame Que a gente vai ter contato de cada geração Eu tive sorte Eu tive contato logo com o Xbox One E com o PS4 FET Os dois modelos FET Lá em 2013 E também tive contato logo de cara Com o PS4 Pro logo no seu lançamento Exatamente Ambos os consoles Todas as que eu estou falando Houveram relatos de problemas O PS4 FET tinha um problema De ejetar disco e esquentar demais O PS4 Pro tinha o problema De fazer muito barulho e esquentar demais O Xbox FET Mesma coisa Ele esquentava demais também Eu não tive nenhum desses problemas Porém eu tenho colegas Amigos próximos que sim Tiveram esses problemas Tive amigo meu que teve O disco sendo ejetado Toda hora do PS4 E era um rolo E aí tu pode falar Ai cara, era só jogar a versão digital Então cara, pior que não Como o PS4 ficava pitando Que tinha alguma coisa saindo toda hora E que estava ocorrendo meio que Algo pra tirar disco O jogo às vezes Ele estava lá no meio do jogo Digital, sem disco nem nada E quando dava esse Ejetando o disco O que acontecia? O jogo meio que fechava Ficava travando Esse tipo de coisa O PS4 Pro Também esquentou muito E eu também não tive esse problema Graças a Deus Hoje em dia Ele faz um pouco mais de barulho Creio eu Do que no seu lançamento Quando eu o obtive Mas é normal Eu tinha que ter limpado ele já E não o limpei Xbox One FET Sim Eu tive ele muito quente Mas por culpa minha Eu coloquei ele num local Com só aquelas saídinhas Que a gente tinha nos móveis antigos De DVD E lá Não, é um local hábil Pra ficar perto daquela fonte enorme Que ele tinha e tudo mais Só que Querendo ou não Nunca deu luz a alguma coisa Como acontecia lá no Xbox 360 Nunca queimou Nunca deu nada Vale lembrar que o próprio PS3 Também esquentava demais O modelo Fetão O modelo churrasqueira O Xbox 360 Tinha a luz da morte Umas coisas loucas Então problemas dos primeiros lotes Existem E pode ser então Uma coisa que faça com que você espere Uns seis meses Até mesmo um ano Pra que isso seja corrigido Nos próximos modelos Porque ao contrário do que muita gente pensa Não é necessário que saia o modelo Slim Pra essas coisas serem corrigidas O próximo lote do videogame Eles analisam o mercado Analisam problemas Analisam as garantias Que estão sendo No caso requeridas E sozinhos Eles falam Não, troca esse componente aqui Troca por um de outro material Troca por um de uma outra fabricante Que tem uma maior durabilidade E pronto Ok Então realmente Problemas em primeiros lotes É algo que sim Deve ser analisado Comprar no Paraguai Essa é uma das grandes perguntas Muita gente me pergunta Ainda mais depois que eu fiz aquele vídeo Comprar no Paraguai é algo excelente É algo muito bom Mas também tem que ser analisado De acordo do mesmo jeito Com preços altos no lançamento Quando a oferta é muito baixa A procura é muito alta no Paraguai Os preços variam demais Mais até mesmo que nos Estados Unidos Viu, guys É algo inacreditável Então é algo que sim Deve ser mencionado Comprar no Paraguai Tem que ser feito de maneira cuidadosa Para que você não caia No meio de especulação Porque os preços São muito especulativos lá Uma loja um dia Chega lá Está vendendo a 500 Aí a outra pega E bota 520 A outra automaticamente mora Depois bota 540 É algo de louco Mas é desse jeito mesmo Então até mesmo Comprar no Paraguai É algo que deve ser analisado Com muito cuidado Que você precisa saber Antes de comprar o PS5 Ou Xbox Series X Series S Porque querendo ou não Muita gente pode ir lá Com aquela cabeça Eu vou chegar lá Vai ter um preço X E aí na hora que eu chegar lá Vai estar mais caro Uma outra coisa Que também deve ser comentada A respeito de comprar o Paraguai No Paraguai É garantia As lojas grandes As lojas boas Elas dão sim garantia Dos videogames Não caiam nesse erro Muita gente pega e fala Ah eu não vou comprar no Paraguai Porque não dá garantia Essas lojas Elas dão sim garantia O problema É que por exemplo A Sony Ela só dá garantia Aqui no Brasil Para consoles comprar Dentro do território brasileiro Aí já é diferente Então tu vai ter que levar Esse console de volta Para o Paraguai A Xbox tem quase certeza Que eles dão sim garantia Para aqueles consoles Que são comprados fora Só pelo SN Só pelo número de série Mas aí é porque O RMA deles É diferenciado É diferente do RMA da Sony Então a garantia Tem que ser muito específica Na hora de falar dela Porque a gente tem que falar Olha Eles dão garantia sim Mas muitas vezes Tu vai ter que se deslocar Do teu Paraguai Para entregar o console E aí sim Poder receber um console novo Ou então Que o console seja consertado Exclusivos E jogos no lançamento São duas coisas Que devem ser mencionadas Jogos no lançamento Pelo simples fato de que Muita gente tem o PS4 Tem o Xbox One E está pensando assim Ah velho Será que vale muito a pena Eu comprar esse console Logo no lançamento Porque caras Vai ter tanto jogo Que me interessa Essa é uma grande pergunta Para que tu vai pagar Um preço mais alto Para que tu vai arriscar Pegar um console De primeiro lote Para que tu vai Correr no Paraguai Feito louco Se não tiver tantos jogos Que te interessam Logo no lançamento Desse console Entenderam o que eu disse? Jogos no lançamento Devem influenciar sim Se tu quer ou não Esse console Porque não vale a pena Tu pegar um console Para jogar só um Dois, três jogos Dois, três jogos Talvez tu joga em um mês Dois meses E aí depois Tu vai ficar o que? Seis meses esperando Aquele outro game Que tu tem vontade de jogar Então é algo Que deve ser sim analisado E exclusivos Irá definir Qual desses dois consoles Qual dessas duas plataformas Podem ser A mais favorável Para ti Porque querendo ou não Hoje temos muitos jogos Triple A Que são lançados Em ambas as plataformas E também no PC E até mesmo Às vezes no Switch O fato de ser exclusivo É sim algo A se levar em consideração Na hora de escolher Comprar aquele jogo Ou não Aquele console Ou não Porque Tu ama Por exemplo God of War E tu joga God of War Desde o PS2 Tu fala Cara Eu não vou abrir mão De jogar God of War Então logo Eu vou comprar o PS5 Tu ama Gears Tu ama Halo Tu joga Halo Desde o primeiro Xbox Tu vai falar Cara Eu adorei a proposta Do PS5 Acho que eles estão Fazendo muito bem Mas eu amo Halo O que eu mais jogo É Halo O jogo que eu mais jogo É Halo E eu vou deixar De jogar esse game Claro que não Claro que não Então exclusivos São sim muito importantes Outra coisa Que é muito importante É a retrocompatibilidade E serviços Tu tem que ficar Muito de olho Nos serviços A Microsoft Tem o seu Game Pass Excelente A Sony Agora tem a PS Plus Collection Onde eles vão trazer 18 jogos de graça Para quem já tem PS N Plus Sem nenhum adicional de preço São coisas que também Vão ajudar Tu a chegar Em uma conclusão De qual serviço Se adapta mais A sua jogatina E claro A retrocompatibilidade Tu também vai ter que olhar O catálogo Dos consoles Da atual geração PS4 e Xbox One Para ver quais jogos Que vão rodar Na retrocompatibilidade Que mais te interessam Na próxima geração Outra coisa Que também é muito importante Na hora de escolher É justamente Onde seus amigos Vão jogar A gente pode dizer Caras Hoje tu não vai ficar Sem jogar Claro que tu não vai ficar Sem jogar Se tu quiser jogar Um jogo online E não tem amigos Na sua plataforma Tu vai facilmente Conseguir Pessoas para jogar De maneira randômica Contigo Só que é inegável Que jogar com seus amigos Aquele jogo específico Que pode ser mais forte Em uma plataforma Do que na outra É algo também A ser mencionado Então escolha também Faça um consenso Com seus amigos Onde é o lugar Mais prolífico De vocês poderem jogar Onde vão ter os jogos Que vocês querem jogar E da maneira Que vocês queiram jogar É algo que também Deve ser levado Em consideração Onde seus amigos Irão jogar Além de ti Porque tu vai escolher Tal plataforma Se seus amigos Escolherem a outra Tu vai ficar jogando Sozinho E por mais que exista O sistema Randon Esse sistema Não é igual Jogar com os amigos Eu falo por experiência Própria Até mesmo Já fiz vários amigos No Randon Porém Sempre quando eu pego Junto com aqueles brothers Das antigas Que jogavam Desde lá do 64 E do PS1 Comigo em casa Sentado Tomando Aquela pitulinha Caras É outra coisa É outra diversão Aquelas conversas Voltam Aquele bate-papo Volta E é muito legal Bem meus amigos São vários quesitos Que vocês tem que levar Em consideração Controle é algo Que também pode ser Levado em consideração Porém eu acho Que tu tem que pegar Nos controles Antes de poder falar Falar do hardware Eu também poderia Falar do hardware De cada um aqui Mas essas informações Já foram disseminadas Pela internet Eu acho que não vai fazer Muita diferença agora E também É claro que Muito disso A gente só vai saber Quando o console for lançado Só que pra mim Essas são todas as coisas Que tu precisa saber Antes de comprar Qualquer um Dos dois novos consoles Da nova geração Comenta aí Se vocês gostaram desse vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Põe o seu pedaço E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega o vídeo pra ninguém Então falou pra ninguém Aquele abraço E fui Tchau 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 Tchau